Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios. E hoje eu tô aqui pra te falar como ganhar dinheiro com depilação. Pois é, se você tá na pindaíba, na falta de dinheiro, na falta de renda, gostaria de ganhar dinheiro com depilação, né, fazer depilação, esse vídeo é pra você, eu tô aqui pra te ajudar. Eu tenho aqui cinco dicas que com certeza vão fazer você sair desse vídeo sabendo exatamente por onde começar. Só antes, eu já gostaria de pedir pra você deixar o like aí, então deixa o like no comecinho do vídeo já pra dar aquela forcinha. Pro canal, também se inscreva aqui no nosso canal, se você gosta de vídeos de empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar em casa, formas de trabalhar em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro, porque aqui nesse canal é assim, gente, a gente empreende com o que a gente tem, sai da pindaíba e dá a volta por cima, tá bom? Então bora lá pro vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender num passo a passo a fazer depilação profissional, tá? Então fica aqui comigo até o final do vídeo. Bom, primeira dica que eu quero dar pra você que vai fazer depilação como iniciante, gente, é pra aproveitar a clientela de um salão de beleza pra você conseguir suas primeiras clientes. Sim, você pode oferecer uma parceria junto a um salão de beleza, montar seu cantinho no salão de beleza de alguém, né, pagar, é claro, uma taxa ou uma porcentagem, uma comissão, talvez ajudar a pagar uma parte das despesas, né, do salão. E você pode começar dessa forma. Dessa forma, os clientes que vão lá pra fazer unha, fazer cabelo, você pode oferecer o seu trabalho de depilação profissional. E aí é onde você vai conseguir facilmente as suas primeiras clientes e os seus primeiros clientes nessa área, tá? Isso é uma tática muito usada por quem tá começando agora na área da depilação e eu acho que vale muito a pena você ir pra esse lado. Dica número 2. Trabalhe nas redes sociais. Gente, hoje as redes sociais, elas não funcionam só pra gente postar fotos da família, né, pra gente postar aquele momento feliz, não. As redes sociais hoje são consideradas como se fossem funcionários que trabalham pra você, tá? O Instagram, o TikTok, né, Facebook. Você pode usar essas redes sociais a seu favor, fazer conteúdo interativo, então fazer TikTok, né, usar criatividade, fazer conteúdo lá pro IGTV do Instagram, postagens, né, fotos, divulgando o seu serviço, divulgando promoções, divulgando o seu trabalho, que com certeza se você fizer um trabalho por lá que chame bastante atenção e até que fuja um pouco do padrão, né, se você conseguir ter uma criatividade a mais do que a maioria das pessoas, com certeza você vai ter uma ótima clientela, você vai conseguir vários seguidores com isso, mais alcance da sua marca, mais alcance do seu negócio, pra você também ter clientes a partir dessas redes sociais, tá? Essa dica número 2, ela é muito importante. Agora, aqui na dica número 3, eu vou dar uma dica pra quem, de repente, não quer trabalhar com parceria, com sociedade, com outras pessoas, né, pra, se você não quer, assim, de repente, é, fazer, né, a opção 1 que eu dei aqui pra vocês, a dica 1, que é, de repente, fechar parceria com salão, se você não quer, se você quer trabalhar solo, sozinho, tranquilamente, gente, você pode optar em montar o seu negócio de depilação na sua casa mesmo. Aliar, né, as redes sociais, juntamente com o trabalho na sua casa, né, trabalhar em casa, pra poder montar o seu negócio, aí você não precisa nem dividir despesas, nem ter cursos com aluguel, nada disso, você pode trabalhar por conta própria, tranquilamente, na sua casa, sabe? Isso é muito bom, muito legal. Eu trabalho em casa e gosto bastante, é muito tranquilo, a gente não tem despesas com aluguel, com sala comercial, com nada, sabe? Então, trabalhar em casa é realmente muito bom, só que você tem que fazer um bom trabalho de divulgação também, tá? Não adianta trabalhar em casa e esperar a clientela vir até você, hoje em dia não é mais assim que funciona, tá bom? Dica número 4, é uma dica muito importante, gente, muito, 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 muito importante, é que é esteja apresentável, né? Use, de repente, um guarda-pó, uma luvas, né? Use, esteja apresentável, esteja sempre bem apresentável, né? Sempre com o cabelo preso, assim, não precisa estar maquiada, mas, assim, esteja bem apresentável, sabe? Com bastante aspecto de higiene também no local de trabalho. As pessoas reparam muito nisso, gente. Se você acha que não, você está enganado. As pessoas... A primeira impressão quando a gente entra no negócio de alguém é a que fica, infelizmente, né? Então, você precisa estar bem apresentável, tá? Estar bem apresentável. Isso é muito, 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 muito importante, né? Vocês sabem que isso é importante para qualquer negócio. Bom, a quinta dica agora, gente, que é a melhor dica, a dica que eu não poderia deixar de dar aqui no canal, né? Para a gente entrar mais a fundo na questão da depilação, que é para você se capacitar. Existem técnicas, formas de fazer a depilação hoje em dia, né? Para alguns tipos de pele específicos, algumas regiões específicas do corpo, né? E você precisa aprender as técnicas de depilação para estar fazendo, os macetes nessa área. Você também precisa, se você é iniciante e ainda não tem um negócio de depilação, precisa de verdade também aprender na prática como vender o seu serviço, né? Como vender o seu trabalho com depilação. Então, é muito importante se capacitar. Eu fiz uma pesquisa, né? Através da internet. Também pesquisei, perguntei para alguns locais de depilação, né? Que eu, através das minhas pesquisas, conheci como especialista de novos negócios. E foi me recomendado um curso online, uma capacitação, que eu quero mostrar para vocês aqui na tela do meu computador. Eu tenho certeza que vai ajudar de verdade quem quer empreender nessa área e ganhar um salário superior a 3 mil reais por mês, tá bom? Então, se você quer sair da Pindaíba, dar falta de dinheiro, dar falta de renda, me acompanhe agora aqui na tela do meu computador. Bom, pessoal. Temos aqui a página do curso online de depilação profissional. Eu vou deixar o link dessa página aqui na descrição do vídeo para vocês. Também no primeiro comentário fixado, tá? Então, depois vai lá para conferir. Tenho certeza que você vai gostar muito, muito, muito do curso. Ele é o melhor curso online, tá? Que eu encontrei de depilação, assim, para mostrar para vocês. Vocês sabem, né? Que eu sempre mostro uma capacitação de qualidade aqui para vocês. Sempre mostro uma capacitação, né? No final dos vídeos que vai realmente ajudar você a sair de onde você está e para onde você quer chegar. Eu acredito muito no poder do estudo. Quem me conhece sabe aqui no canal que eu acredito muito no poder do estudo. Não de faculdade e tal, né? Porque eu acredito que muitas faculdades não tiram a pessoa de verdade da pindaíba. Mas eu acredito muito no poder do estudo técnico, da capacitação para você ter uma profissão. Ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Às vezes fazendo o que você ama, tá? E esse curso, ele é muito, muito, muito legal, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que você vai aprender. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado, quem dera que fosse. Mas não é, tá bom? Então, no módulo número 1, você vai aprender tudo sobre materiais. Então, apresentação dos materiais, pinças, recipientes de vidro, tipos de lenços que você vai usar. Preparação da cera quente, né? No módulo 2, você vai aprender tudo sobre organização. Então, como organizar o algodão, organização do papel de depilação. Organizando a bandeja para atendimento. Organizando o carrinho auxiliar. Organizando a sala de depilação. Lembra que eu falei para vocês as dicas que é muito importante você estar apresentável, né? Então, aqui nesse módulo é só sobre isso. No módulo 3, você vai aprender a fazer a higienização antes da depilação. Higienização com maca, na maca. Higienização de recipientes de vidro. Isso no módulo 3. No módulo 4, você vai aprender a fazer a depilação em tipos diferentes de partes do corpo, né? Então, depilação da face, do nariz, da axila, do braço, das costas, da perna, da coxa, da canela, das nádegas, virilha, anos e faixa do umbigo. Depilação artística também você vai aprender a fazer, tá? Então, cada parte do corpo exige uma técnica de depilação diferente. Às vezes a gente se depila em casa e acha que a gente sabe tudo. Não, gente. A gente não sabe nada. Uma coisa é você fazer a depilação em você mesmo ou ali na tua casa e tal. Outra coisa é você fazer de forma profissional, né? Aí, no módulo 5, é a depilação masculina. Você vai aprender a fazer depilação masculina. Então, depilação de barba, de nariz, de axilas, de braço, de antebraço, de mãos, de pernas, de costas, de virilha. Então, qualquer tipo de depilação você vai aprender masculina no módulo 5. No módulo 6, você vai aprender a fazer aquela depilação com rolom, sabe? Aquela depilação com rolom. No módulo 7, você vai aprender a fazer a depilação espanhola, que tem técnicas diferentes de fazer. Então, a depilação espanhola... Eu não vou falar muito aqui para o vídeo não ficar mega longo, mas através do link que está aí na descrição você consegue ver com mais detalhes, tá? No módulo 8, tudo sobre depilação artística. No módulo 9, você vai aprender a fazer depilação artística em 3D. No módulo 10, você vai aprender a fazer depilação artística na virilha, nádega, 3D e muito, muito mais. E ainda tem alguns bônus que eu achei bem interessante, tá? Você vai aprender tudo sobre as marcas de cera, né? Então, quais são os melhores, né? Você vai aprender tudo sobre clareamento de axila e virilha, né? Para quem tem essa região escura. Então, você vai aprender como estar ajudando a clarear, né? Você também vai, gente, aprender a lidar com redes sociais. Então, se você é uma pessoa que não entende muito de rede social, não tem problema. Aqui no curso, você também vai receber modelos de post, né? Para estar fazendo. Então, eu achei, assim, um curso bem legal, sabe? Na minha opinião sincera, eu achei um curso bem legal. Eu encontrei vários na internet, mas esse aqui foi o que mais foi me recomendado quando eu perguntei opinião, né? Esse aqui é um, com certeza, é o melhor. Vamos ver como é que faz para se inscrever? Ó, e ele ainda conta com certificado, tá? Não só um certificado, vários. Certificado de depilação feminina, masculina, método rolou, método hidrossolúvel, método espanhol e depilação egípcia. Esses, todos esses certificados você vai receber, tá? E, olha só o preço do curso. Ele custava, gente, 397, né? O curso com todos esses tipos de depilação. O curso profissionalizante, profissional disso. Só que, ele tá numa promoção bem legal, por coincidência, que o dia que eu fui gravar o vídeo, que ele tá custando só R$1,97. R$197, só R$197. E você pode parcelar ainda esse curso em até 12 vezes de R$19,19. Então, o que você faz com R$20 hoje, né? Dá pra, com certeza, fazer uma capacitação. Pra se inscrever, é só clicar no botão Quero Começar Agora. Você vai ser redirecionado pra página de pagamento. Na página de pagamento, você vai digitar os seus dados pra tá fazendo a inscrição, né? No curso. E pra receber tudo no certificado, certinho, custa os dados. Então, ali você já repreende os dados. E aí, uma vez que você faz o pagamento, o pagamento estiver aprovado, você recebe por e-mail os dados pra acessar o curso, assim, login, sem essas coisas, tá? Tudo por e-mail. É um ótimo curso. Eu recomendo que você não deixe essa oportunidade de passar, gente, porque é uma profissão muito boa. Uma profissão limpa, uma profissão legal, sabe? Eu tenho certeza que você vai fazer várias amizades, vai conseguir ganhar um bom salário com isso, porque, né, mulherada faz depilação, os homens também, hoje em dia. Então, é uma profissão muito, muito, muito boa, tá? Te desejo todo o sucesso do mundo e toda a prosperidade, tá certo? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Então, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Um super beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!